Olá, muito boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso alerta 24 horas chegando por aqui. Hoje é dia 19 de fevereiro de 2022. Sejam todos muito bem-vindos, você que está aí na sua casa, você que está aí no seu comércio. A partir de agora, as principais informações de Maringá e região. No programa de hoje, a gente traz todos os detalhes sobre aquele confronto onde dois criminosos foram mortos na manhã desta quinta-feira aqui em Maringá. Entre estes dois criminosos, um advogado muito conhecido aqui na nossa região. A gente também vai trazer todos os detalhes sobre os cinco caminhoneiros que foram amarrados e dopados ali em Marialva. A Polícia Civil está investigando o caso para tentar chegar até estes assaltantes. E mais, a gente também vai trazer a reportagem completa sobre aquela mulher de cinquenta e cinco anos que caiu dentro de uma fossa ali no Jardim Bom Pastor, em Sarandi. Um trabalho de difícil acesso ali no local. Daqui a pouquinho todos os detalhes para você, mas antes eu preciso chamar aqui um breve intervalo comercial e no próximo bloco tem mais alerta vinte e quatro horas para você. Na Bom Sono Colchões, você tem motivos incríveis para comprar o colchão dos seus sonhos e garantir o seu bem-estar. Ah, e tem mais! Loja com preço de fábrica, maior estoque à pronta entrega e não cobramos frete para Maringá e região. São três lojas em Maringá e também em Mandaguaçu e Nova Esperança. Bom Sono Colchões, referência e qualidade para você dormir bem. E o nosso alerta vinte e quatro horas já está de volta. Quero convidar você para mandar uma foto, mandar um vídeo, tirar um selfie assim. Você que está assistindo o nosso programa agora. Atenção, você de Maringá e região, muitas participações ali em Campo Mourão também. Mande agora a sua foto, o seu vídeo. Daqui a pouquinho a gente vai colocar todas as imagens. O pessoal que durante a semana mandou foto, mandou vídeo aqui para a nossa equipe que está assistindo o nosso programa. E atenção, nós vamos trazer todos os detalhes agora sobre aquele confronto. Dois criminosos, entre eles um advogado bem conhecido aqui na cidade, foram mortos pela polícia militar quando tentavam invadir uma residência durante esta semana. Vamos ver. O início desta história começou no dia 15 de fevereiro em Iretama, após o roubo deste veículo a Zera. De acordo com informações da vítima, que era proprietária deste carro aqui, ela estava na cidade, quando homens pararam ela e deram voz de assalto. Eles deram coronhadas nela, a agrediram e tomaram o veículo de roubo. Para se ter uma ideia da agressividade, eles chegaram a efetuar disparos, exatamente onde está este adesivo, que inclusive eles que colocaram para disfarçar. Olha aqui. E aqui, a mesma coisa. Este adesivo aqui, mas tem as marcas dos tiros. A polícia militar de Maringá recebeu a informação de que este veículo estaria aqui na cidade, no Jardim Aclimação. Através dessas informações, os policiais se deslocaram até o endereço, uma casa. E lá, quando chegaram, foram recebidos com tiros e mais tiros. Aí, chegando nessa casa, vieram constatar se realmente esse veículo que foi roubado lá, estava aí onde se constatou. Contudo, ao abrir ali e tentar se aproximar para ver o veículo, já foram recebidos por disparos de arma, sendo então feita a reação por parte da polícia, no sentido de gritar polícia, abordagem policial, nesse sentido. Mas aí, eles continuaram revidando, efetuando disparos, sendo então feita uma continuidade. Na sequência, que você está sendo alvejado, você tem que se defender e reagir. Muito bem armados, foram apreendidas três armas semi-automáticas, três pistolas, uma calibre 12, colete à prova de bala, foi apreendido aí na residência. E, quando dessa ação, eles pararam esse veículo com disparo de arma. Um dos homens que acabou morrendo no confronto era advogado criminalista. Ele foi identificado como Ricardo Eli Diniz, de 45 anos. O outro suspeito não teve a identidade revelada. Após o confronto, em diligências, os policiais encontraram na residência um veículo Fox, que foi furtado em 2018. E mais, esses objetos aqui, como duas pistolas calibre 9mm, esta aqui .40, essa espingarda calibre 12, munições e mais munições, celulares também aqui, dinheiro estrangeiro. Mostra aqui para a gente, Rafa. Olha aí, dinheiro estrangeiro, mais aqui um pouco, mais essa quantia, bala clava, tem aqui também luvas, colete à prova de bala, botina, botina, tudo isso estava lá na residência, foi encaminhado aqui para a Delegacia de Polícia Civil de Maringá. É, vocês viram aí a reportagem, a resposta para a população, já que a gente noticia aqui, Maringá vem registrando tantas ocorrências de criminosos que invadem ali as casas, né, fazem assaltos, inclusive, estes dois criminosos, estas duas pessoas que morreram, né, inclusive o advogado, eles já estavam envolvidos em um assalto ali em Campo Mourão. O Eduardo Leandro conversou com a família do advogado, vamos ouvir. Nós estamos exatamente onde tudo aconteceu, o confronto foi nesta residência onde morava o advogado, o Ricardo. Nós vamos conversar com a Juliana, que é ex-esposa dele, inclusive tem uma filha junto. Juliana, por que você procurou a nossa equipe? Porque o Ricardo, na verdade, ele estava apenas no cumprimento do dever dele como advogado. A gente não sabe, havia de fato, se ele estava atendendo, se ele foi pego como refém dentro da residência, ou se ele estava prestando um serviço, porque aqui era uma residência do Ricardo, tá, ele morava nessa residência, tanto que eu residi nela há 12 anos, ficamos, ele morava aqui, aqui era o escritório dele, e ele provavelmente estava atendendo esses indivíduos, como ele é advogado, e nesse atendimento que eles estavam aqui dentro, foi abordado de uma forma sem aviso, sem mandato, sem nada à polícia, e deu voz de prisão, a gente não sabe até as consequências que chegou, o Ricardo não era um homem que tinha porte de arma, era um homem totalmente idôneo, um advogado sem comentário na área dele, com todos os processos corretamente, e ele simplesmente foi pego e foi morto dentro da casa dele, dentro do quarto dele. Aqui no local, né, havia um veículo Fox, com queixa de furto em 2018, um veículo azeira, que havia sido roubado no dia 15 de fevereiro, e também pistola calibre 9mm, .40, espingarda calibre 12, munições, dinheiros estrangeiros, o porquê que você acredita que tudo isso estava aqui? Na verdade, como eu já falei, ele estava dentro da residência dele, até então a gente sabe que ele estava dentro da residência dele, a gente não sabe se ele estava prestando assessoria para esses indivíduos, ou se esses indivíduos adentraram a casa dele à força, a gente não sabe disso, e isso pertencia a eles, não estava no interior e pertencendo ao Ricardo, o Ricardo não tinha posse disso, e como eu já disse, ele estava no cumprimento de dever dele como advogado, prestando a assessoria necessária. A gente não sabe se ele foi rendido para dar essa assessoria à pressão, ou se ele estava simplesmente no cumprimento de dever dele como advogado. Então a gente não sabe disso, e as coisas não foram concretizadas, foram faladas na mídia de uma forma totalmente distorcida, como se ele fosse um assaltante, e eu como dever, defendendo o interesse da filha dele, eu acho isso totalmente inescrupuloso. O que vocês, como família, pretendem fazer? Nós vamos entrar com todos os meios legais, eu em favor da minha filha, entrar quando o Estado, porque isso daí não pode ficar impune. O Ricardo era um homem certo, correto, trabalhador, e ele estava no cumprimento de dever dele, ele não deveria ter sido morto da forma que foi, deixando esse desespero para todos nós. Muito obrigada pelas informações, este é o repórter Eduardo Leandro, trazendo todos os detalhes e a entrevista com a família do advogado, que morreu durante este confronto com a polícia militar. Agora uma notícia que chamou a atenção, principalmente ali na região de Marialva, cinco caminhoneiros foram amarrados e dopados por assaltantes. A gente tem todos os detalhes, vamos ver. Os caminhoneiros foram deixados no meio do mato. A polícia militar realizou buscas no local para chegar até um dos homens que ainda está desaparecido. O João foi um dos motoristas que ficou refém dos criminosos. Ainda confuso, ele contou que foi dopado pelos assaltantes. Contrasaram a gente para uma empresa de carregar transporte, quando a gente chegou lá foi e aconteceu isso aí. O que esses criminosos falaram para vocês? Só que era uma empresa, ia trazer um transporte, e nós chegamos lá e era diferente, mudou. Eles deram alguma coisa para vocês tomarem, eles chegaram a dopar vocês? Só na saída que eles deram remédio, mas deram comida, deram beleza, trataram bem, trataram mal. Que remédio foi esse? Foi na água? Na água, não sei não. E quando vocês tomaram essa água, vocês apresentaram alguma confusão mental? Moleza no corpo, moleza, moleza, não segurava nem em pé, ia em pé e deitava. Os cinco homens trabalham como caminhoneiros. Eles relataram para as equipes da polícia militar que foram contratados para fazer um serviço, um frete, só que quando chegaram ao local já foram rendidos e amarrados. Eles passaram a noite em um cativeiro e em seguida os criminosos deixaram as vítimas ali naquela baixada desta estrada rural. Três destes caminhoneiros foram encaminhados para a delegacia. Um deles precisou de atendimento médico, já que as vítimas também foram dopadas. E um dos caminhoneiros continua desaparecido. Como foi que vocês conseguiram chegar até a polícia? Eles soltaram nós. Eles soltaram agora cedo e a gente não foi nem à polícia, a polícia vinha passando. Foi aí que vocês pediram por ajuda, né? Foi, a polícia parou. A polícia militar procura por pistas que ajudem a chegar até os assaltantes. Este carro com placas de São Paulo foi utilizado para transportar as vítimas e foi abandonado na PR-455. Eles relataram assim, meio por cima, né, tem que confirmar as informações, que estavam no cativeiro desde ontem de manhã, aqui na região. E durante a noite foram, colocaram eles aqui nas estradas rurais aqui de Marialva. Agora a polícia civil vai investigar o caso aqui na região de Marialva? Com certeza. Marialva, Sarandi e até mesmo Maringá. Foram pelo menos cinco motoristas roubados e feitos reféns. Um deles conversou com a repórter Nádia Lopes. O que esses criminosos falaram para vocês? Só que era uma empresa, ia ter um transporte e nós chegamos lá e era diferente, mudou. Eles deram alguma coisa para vocês tomarem? Eles chegaram a dopar vocês? Só na saída que eles deram remédio, mas deram comida, deram beleza, trataram bem, trataram mal. Que remédio foi esse? Foi na água? Na água, não sei, não. E quando vocês tomaram essa água, vocês apresentaram alguma confusão mental? Uma moleza no corpo, uma moleza, uma moleza, não segurava nem em pé, ia em pé e deitava. Esse tipo de crime já aconteceu algumas vezes aqui na região de Maringá. A polícia prendeu em 2020 uma quadrilha que agia da mesma forma. Ou seja, eles atraíam caminhoneiros para cá com a promessa de bons fretes. Mas na verdade, tudo era uma grande cilada. O ano passado nós tivemos duas ocorrências semelhantes aqui em Maringá. Então nós conseguimos efetuar a prisão de nove pessoas envolvidas nesse tipo de delito. E infelizmente tivemos aí agora, próximo aqui na região, agora na cidade de Marialvo, um fato parecido. Então diante dessas circunstâncias nós estamos levantando novas informações e percebemos que há grande similitude entre os dois fatos, tanto do ano passado quanto desse ano. E um deles que nos chamou a atenção é a utilização de chacras, de lazer, a locação desses espaços para servirem de cativeiro para os motoristas, para as pessoas abordadas. No caso mais recente registrado em Marialva, as vítimas foram mantidas reféns nessa chácara, nas proximidades do local em que os motoristas foram libertados mais tarde. No imóvel, os policiais encontraram também o medicamento dado aos caminhoneiros para dopá-los. A polícia faz um alerta aos donos de chácaras. Então o que a gente recomenda, como a história é sempre a mesma, nós fazemos um alerta aqui, você que tem esse tipo de espaço para a locação, ficar atento sempre na conversa que o locatário busca, que ele passa para você. Geralmente eles indicam que vão ficar uma semana no espaço para trazer servidores, para trabalhar e aqui funcionários para trabalharem, geralmente no ramo da construção civil. Pagamento sempre em dinheiro, sempre adiantado. Então ficarem atentos a esses detalhes, sempre que entenderem que tiver alguma conversa suspeita ou o locatário for desconhecido de fora, procurar dar uma olhada na chácara, avisar o vizinho, perceber alguma coisa estranha, comunicar com a polícia que às vezes o seu espaço pode estar sendo utilizado para esse tipo de crime. Esse veículo Fox foi encontrado na região onde o crime foi praticado. Investigadores da Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos tentam descobrir se há alguma relação com o roubo dos caminhões. Nessas imagens, o carro é visto trafegando em Maringá. Repare que em uma das passagens ele tem um adesivo no vidro traseiro e pouco tempo depois, em outro registro, o adesivo foi retirado. Os policiais querem descobrir se o automóvel foi utilizado no crime e trabalha para localizar e identificar os criminosos. Dois caminhões levados, segundo o delegado, já teriam sido levados para o Paraguai. Nós conseguimos identificar pelo menos dois dos caminhões subtraídos foram levados aí já para o exterior, ultrapassaram a fronteira, já estão no Paraguai. Então acreditamos que são veículos roubados que vão servir aí para fins ilícitos ou contrabando, transporte de droga, essa destinação. Inclusive, durante a tarde, a Polícia Civil já identificou o cativeiro onde estes caminhoneiros estavam. Eles passaram cerca de um dia neste cativeiro. E agora a investigação é para localizar estes assaltantes. Agora vem cá. Amanhã de sexta-feira começou movimentada no setor policial. Teve homicídio ali na cidade de Mandaguaçu. O homem foi encontrado morto com marcas de tiros na cabeça. Equipes da Polícia Militar e Perícia foram acionadas e isolaram a rua. Rafael de Souza, de 29 anos, foi baleado e morreu no local. A vítima morava em Maringá. Este é o segundo homicídio registrado em Mandaguaçu neste ano. Os policiais recolheram diversas cápsulas que estavam espalhadas. O homicídio aconteceu bem aqui no conjunto Iru Vieira, em Mandaguaçu. Segundo informações dos vizinhos que conversaram com a nossa equipe, os moradores aqui da região ouviram no período da noite pelo menos sete disparos de arma de fogo. O corpo foi encontrado bem aqui neste barranco que fica às margens da BR-376 que liga Mandaguaçu a Maringá. Uma pessoa que estava caminhando por aqui viu o corpo ali no barranco e rapidamente os moradores já acionaram as equipes da Polícia Militar. Nós fomos acionados por causa de um achado de cadáver na beira da rodovia. A equipe chegou no local, conseguiu fazer contato com a esposa do masculino mediante o celular. Ela informou que ele teria saído para fazer uma viagem, não sabia informar com quem. Perto do masculino tem três histórias, a gente ainda não verificou o que é que está aguardando a criminalítica para maiores informações. A médica do SAMU veio, atestou o óbito, estamos aguardando o IML. Os moradores informaram que por volta das 8h30, 9h da noite ouviram alguns barulhos semelhantes aos disparos, mas não quiseram sair por lá de fora. O corpo de Rafael foi encaminhado para o IML, Instituto Médico Legal de Maringá. Ainda não se sabe a motivação do crime. A Polícia Civil de Mandaguaçu vai investigar o caso para chegar até o atirador. Estas foram as informações direto da cidade de Mandaguaçu. E agora a gente traz todos os detalhes sobre este caso que repercutiu aqui na nossa região. A adolescente de 14 anos que foi assaltada, criminosos levaram o celular dela, inclusive efetuaram disparos ali contra ela, viu? E por pouco, por pouco, a bala não atingiu a cabeça da vítima. Vamos ver. A adolescente, ainda muito assustada, contou como foi o ataque do criminoso. Eu estava voltando da casa da minha amiga, aí o cara chegou por trás da gente, fez a volta e já chegou abordando a gente para pegar o celular, porque eu estava mandando mensagem para o meu pai. Eu tinha acabado de pegar o celular, eu entrei na rua e peguei o celular para mandar mensagem para o meu pai, que estava voltando para casa. Esse vídeo mostra exatamente o que aconteceu. A vítima relata que não entregou o celular num primeiro momento, pois ficou apavorada demais com a situação. Ele falava para passar o celular, só que eu estava em choque e não conseguia fazer nada. Daí eu segurava o celular e ele puxava e puxava de volta, porque eu não sabia o que fazer. Eu estava parada, intacta, assim. O bandido disparou mesmo depois de ter conseguido pegar o celular dela. Quando ele conseguiu pegar o celular, ele disparou, ele conseguiu pegar o celular, ele disparou. O crime aconteceu aqui nessa rua, Laudelino Pedro da Silva. A garota estava com amigos passando pela via, quando então o criminoso a abordou. Ela não imaginava, até por conta do horário. Não era mais que oito e meia da noite, quando então ela foi atacada pelo criminoso. O local fica bem próximo da casa dela e é um trajeto muito conhecido. Logo que o crime aconteceu, a PM foi acionada. E agora a civil trabalha no caso. A intenção da polícia é que esse cidadão seja localizado o mais breve possível, para ver se a gente ainda consegue fazer a atuação dele em flagrante por tentativa de latrocínio. O delegado pede para que as imagens sejam divulgadas e qualquer informação seja repassada ao número 99998-7754. A gente sempre orienta, se possível também, você colocar um sistema de segurança na sua residência, câmeras, sempre é importante para a polícia poder ter um início para trabalhar. Então essas imagens são importantes, sim, a gente está trabalhando com elas. Felizmente, o ferimento na menor não oferece risco a ela. Aliviada depois do susto, ela alega que tudo terminou bem por uma intervenção do avô, que faleceu recentemente. Eu até brinco e falo que foi meu avô, porque ano passado meu avô faleceu, aí eu brinco e falo que foi ele. Foi uma proteção divina. Foi. Muito obrigada a todas as informações. Repórter Cláudio Omar César, que trouxe todos os detalhes. Agora, a dona de casa que está assistindo o nosso programa, gente, o gás de cozinha está caro, né? Muitos donos de restaurantes também que precisam utilizar o gás. Sabe o que o pessoal está fazendo? Colocando fogão a lenha, porque está muito caro o gás de cozinha. E o Procon de Maringá está fiscalizando as distribuidoras. O Procon de Maringá comparou os valores entre outubro do ano passado e o começo deste mês. A maior diferença registrada foi de até 12% entre as revendedoras. O menor preço foi de R$ 107,00 e o maior R$ 120,00. Foram comparados os preços em 12 estabelecimentos que vendem gás de cozinha aqui em Maringá. Para o consumidor pagar mais barato e conseguir economizar, a principal dica do Procon é pesquisar bastante e fazer um orçamento antes de comprar o gás de cozinha. Nós fizemos o monitoramento do preço do gás no ano de 2021 e esse ano nós estamos repetindo o monitoramento. Por quê? A gente recebeu muitas denúncias no ano passado de consumidores reclamando que o gás subia muito. É por isso que nós fizemos esse monitoramento do ano passado e estamos fazendo agora. O principal objetivo dele é identificar se houve ou não um aumento injustificado, o que não identificamos. Por mais que houve uma variação de 12% do ano passado para esse ano, isso em reais significa R$ 13,00. Não é um valor expressivo, mas é muito importante que o consumidor continue pesquisando para fazer sua compra, porque esse valor vai ter um impacto no final do orçamento. A pesquisa está disponível na página do Procon e também na página da Prefeitura. Então o consumidor pode acessar essa matéria que está disponível na página da Prefeitura e ter acesso a essas informações. Esta foi a Patrícia Parra participando com a gente, coordenadora do Procon. E o nosso dever é pesquisar bastante. Você é consumidor, você que precisa comprar o gás de cozinha, tem que pechinchar bastante e fazer um orçamento para não pagar tão caro no final do mês. Agora vamos falar de coisa boa para você. Você que precisa descansar, você que precisa dormir bem, você que precisa repor as energias para enfrentar mais um dia de trabalho e com muitos desafios. Quero convidar você para conhecer a Bonsono Colchões. São cinco lojas em toda a região de Maringá. Gente, hoje eu vim aqui na Bonsono Colchões da Avenida Brasil para falar sobre as ofertas. Uma loja ampla, gostosa, para atender melhor você e a sua família. Aqui no começo, a gente já vai mostrar todas as ofertas e promoções especial Maringá Liquida para você. Olha o solteirão mais famoso de Maringá, é o colchão solteiro. Gente, promoção especial, R$ 269,00 a vista. Isso mesmo, R$ 269,00 a vista. Aqui na Bonsono Colchões, além do solteirão, você também confere uma variedade de colchões para você, uma variedade também de colchões de casal. Aquela cabeceira bonita para deixar a sua casa mais linda, para deixar o seu quarto mais equipado. Aquele colchão macio, o pessoal vai te atender aqui. Atendimento de qualidade, o melhor orçamento de Maringá e região é aqui na Bonsono Colchões. Agora vem cá, a gente continua falando de oferta, continua falando de promoção especial Maringá Liquida. Gente, colchão box casal, 12 vezes de R$ 99,90 e a vista R$ 1.199,00. Gente, um colchão macio, gostoso e olha só, está disponível até durar o estoque, viu? Então você tem que garantir a sua promoção quanto mais rápido, porque depois que acabar o estoque, acabou a promoção desse colchão. Então é até durar o estoque. Você é o nosso convidado para vir aqui na Bonsono Colchões. Olha que delícia, gente, uma cama macia para você dormir bem, recarregar as suas energias para enfrentar os desafios do dia a dia. Porque a Bonsono Colchões é qualidade de vida para você e para a sua família. Três lojas aqui em Maringá, uma em Nova Esperança e atenção Mandaguaçu. Tem Bonsono Colchões também em Mandaguaçu. Bonsono Colchões, preço bom e qualidade para você. Gente, o endereço da Bonsono Colchões está aqui na tela. Entre em contato agora com o WhatsApp. Palavra-chave para você conseguir esse desconto especial. Alerta 24 horas. Fala que assistiu aqui na Band, porque tem aquela promoção especial, viu, para você que está precisando de um colchão. Bonsono Colchões é qualidade de vida para você dormir bem e tranquila, tranquila. Agora vamos ali para Sarandir. Criminosos invadiram a Secretaria de Meio Ambiente para roubar cavalos. 13 cavalos estavam abandonados no meio da rua, nos jardins Ouro Verde e São Paulo, impedindo o trânsito. Os animais foram apreendidos pela Secretaria de Meio Ambiente e equipes da Guarda Municipal de Sarandir. Eles foram encaminhados para este espaço, que fica nos fundos da Secretaria, e daqui foram roubados. Os três homens armados invadiram a Secretaria de Meio Ambiente, pularam o muro e renderam o vigia. Eles vieram até aqui, roubaram oito cavalos que estavam apreendidos aqui neste espaço. Agora, a Polícia Civil de Sarandir está investigando o caso e algumas pessoas envolvidas neste roubo já foram identificadas. É realmente uma afronta ao poder público que nós estamos comentando com vocês agora. Esses três, eles renderam o vigia, sendo que disseram que do lado de fora da Secretaria, do muro, haviam ainda mais cinco, Nádia, esperando para resgatarem os cavalos. Um dos elementos ficou cercando o guarda, enquanto que outros dois vieram até aqui ao estábulo e recolheram os animais que eram do seu interesse levar. Ou seja, quem mandou buscar já sabia o que queria. Comunicamos com a Guarda Municipal, que fez rondas em todo o perímetro das proximidades da Secretaria, porém acabou não encontrando nenhum animal ou pessoa com aquelas características. Nós pedimos para que a guarda fizesse uma intensa fiscalização de rondas na nossa Secretaria, mas no momento em que a guarda saiu para atender uma situação de emergência, esses elementos que estavam de tocaia aproveitaram da situação e resgataram esses animais da Secretaria. E agora a Polícia Civil ali de Sarandí já está investigando o caso para chegar até estas pessoas. Você viu aí, o pessoal está trabalhando, está fiscalizando, são cavalos que ficam soltos ali em avenidas, em ruas, podendo ocasionar até mesmo um acidente, colocando em risco a vida das pessoas que passam por ali. Aí a Secretaria de Meio Ambiente vai lá, a Guarda Municipal vai lá, faz o trabalho. O que acontece? Criminosos invadem ali, na verdade, segundo informações do secretário, foi o dono, os donos ali dos cavalos que ficaram sabendo que eles estavam apreendidos ali na Secretaria de Meio Ambiente e que armados invadiram o local e ainda renderam o vigia. A Polícia Civil continua investigando este caso e qualquer novidade, a gente vai seguir por aqui atualizando todas as informações. Gente, eu preciso chamar aqui um breve intervalo comercial, mas não sai daí porque no próximo bloco tem mais alerta 24 horas para você. Na Bom Sono Colchões você tem motivos incríveis para comprar o colchão dos seus sonhos e garantir o seu bem-estar. Ah, e tem mais, loja com preço de fábrica, maior estoque à pronta entrega e não cobramos frete para Maringá e região. São três lojas em Maringá e também em Mandaguaçu e Nova Esperança. Bom Sono Colchões, referência e qualidade para você dormir bem. E o nosso alerta 24 horas já está de volta. E aí, você já mandou a sua foto? Já mandou o vídeo que está me assistindo aqui pela Band? É, então manda agora você de Maringá e região. O WhatsApp está na tela. Mande também a sua sugestão de reportagem, porque durante o nosso programa a gente vai passar aqui todas as imagens. Inclusive, o Sidmar já está colocando na tela o pessoal que participou durante a semana aqui do nosso programa. A Odete, né? Que já é nossa parceira aqui. O pessoal ali da região de Campo Morão gravam vídeo, porque durante o nosso programa a gente passa todas as imagens aqui. Combinado? Vamos ali para Paissandu? É, uma reclamação dos moradores de que a coleta de lixo estaria atrasada há quase duas semanas ali na cidade. E a nossa equipe foi conferir. Nas primeiras ruas de Paissandu, já é possível ver a quantidade de lixo acumulado. O volume é tanto que as lixeiras não comportam. As sacolas ficam nas calçadas e até na rua. Os cachorros fazem a festa, vasculhando tudo. E aí, a bagunça é garantida. A cidade fica suja, sem contar no mau cheiro. Em alguns bairros, a coleta está atrasada há duas semanas. A coleta está péssima. Desde quinta-feira passada, não passa o caminhão aqui. Tentou as lixeiras, como é que está? Isso aqui está tudo abandonado. Está difícil aqui? Está difícil porque a gente varre a rua, varre tudo aqui. Paga a coleta do lixo, mas não é recompensado. Sem contar o mau cheiro que fica na frente da casa. É, isso aí a gente tem que estar cuidando. Tem coisa que não pode pôr na lixeira que a gente tem que guardar. Porque se pôr aí, os cachorros, o gato, sobe lá e estraçaia tudo. Inclusive, a nossa equipe até pegou imagens de cachorros que ficavam rondando o lixo. Aí, o que acontece? Bagunça tudo, joga tudo ali na calçada e fica... Quando eles passam, eles têm razão de deixar esparramado, porque eles não têm condições, o funcionário, de estar catando e juntando aquilo lá, né? Porque o certo é passar o dia, pelo menos os dias certos que é marcado. Agora está abandonado, isso aí está triste aqui em Pai Sandu. Obrigada pela informação, o seu Ney conversou com a nossa equipe. E além dele, outras pessoas aqui, né, que reclamaram para a nossa equipe. A gente estava passando aqui, é, mora lá em cima, mas ouviu reclamação do pessoal aqui? A gente viu, o povo já está reclamando bastante, viu? O lixo aqui está feio. O prefeito está muito devagar. Tem que trabalhar mais. É, passando pelas ruas, a gente percebe que as lixeiras estão cheias, né? É, isso aí acumula o mosquito da dengue. Como que eles querem que a gente limpe um quintal, se eles não limpam a rua? Né, depois vai a vistoria na casa, ai, não pode deixar água acumulada, por quê? Mas eles deixam lixo na rua. Isso aí, ó, junta a sacola aí, ó, mosquito de dengue e tudo mais. Vamos conversar também com essa outra mulher que está aqui, está esperando o ônibus, mas a situação se repete também, né? Muito lixo nas lixeiras, o pessoal não está passando, é, fazer a coleta. Agora vocês sabem o porquê? Ah, o porquê a gente não sabe, né? É aí que está o problema, o porquê nunca é bem visto, nunca é bem explicado, né, o que está acontecendo. Então eu moro também num outro bairro, ali para cima. No meu bairro até que está normalizado, mas aqui eu vejo que não está, né? E a limpeza na cidade é tudo, né? É o essencial, a limpeza, em primeiro lugar, né? O mínimo, né? Para a saúde, o mínimo tem que ter primeiro a limpeza, né? Ok, obrigada aí pela participação. Então, esta é a reclamação dos moradores aqui de Paissandu, que cobram, né, um posicionamento da prefeitura aqui de Paissandu. A gente vai atravessar essa rua aqui e vamos mostrar aqui como que está a situação, ó. Tem muita lixeira cheia de lixo. Olha a quantidade de sacolas, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Algumas até mesmo penduradas aqui, porque, né, não couberam ali, o pessoal teve que pendurar. Agora, além das lixeiras, olha só, o pessoal também teve que colocar o lixo aqui nestas caixas, né? Por quê? A lixeira não comportou por causa da quantidade de lixo. E cadê a coleta? O povo quer saber. É, vocês viram aí a entrevista com os moradores, inclusive, a prefeitura de Paissandu informou que já vai regularizar todo o serviço, de que a coleta deve voltar ao normal. Mas quero saber, atenção, Paissandu, viu? Cadê o pessoal de Paissandu que está assistindo o nosso programa? Como que está a coleta de lixo aí? O pessoal já passou? Tem lixeira, enfim, tem lixeira cheia de sacolas, como essas que a gente está vendo aí nas imagens, até mesmo pela rua, pelas calçadas? Mande agora a sua opinião. Será que a prefeitura já passou para fazer a coleta de lixo? E se precisar, nossa equipe de jornalismo volta na semana que vem aí para fazer outra reportagem. Agora nós vamos falar sobre um acidente com morte que aconteceu durante a semana na BR-376, próximo à cidade de Mandaguari. Um idoso de 65 anos estava pedalando, estava indo de bicicleta ali, gente, pela rodovia e acabou morrendo. Vamos ver. O acidente fatal aconteceu aqui na rodovia BR-376, no perímetro urbano da cidade de Mandaguari, durante a noite. Um caminhoneiro até parou a carreta por causa do acidente. Mas um outro veículo, que vinha logo atrás e estava em alta velocidade, teria desviado da carreta e passou por cima do ciclista. E bombeiros ainda estiveram aqui no local, mas infelizmente nada mais podia ser feito para salvar a vida do senhor Edevanir Lopes da Costa, de 65 anos de idade. O Instituto de Criminalística foi acionado e esteve no local fazendo todos os levantamentos de perícia no local deste acidente. Primeiramente nos informaram que era uma vítima com escoriações apenas. Nós saímos para o deslocamento para chegar daqui e assim que chegamos nos deparamos com uma pessoa em óbito. Nós vamos tentar colher dados, verificar se tem câmera de monitoramento, vigilância aqui na região, para a gente poder tentar identificar. Mas a gente segue investigando, passando para a autoridade competente. Vamos tentar localizar, né? Para resolver elucidar essa situação. Após os procedimentos de perícia no local, o corpo foi recolhido e encaminhado até o Instituto Médico Legal da cidade de Apucarana. Souza Filho, de Mandaguari, para a programação da Bandi. Vocês viram aí a entrevista com o policial que acompanhou toda a ocorrência, né? E fica o recado para você, atenção redobrada, principalmente no período da noite. Quem precisa trafegar ali pela BR-376, ainda mais um ciclista, né? Muito cuidado. Gente, vamos falar sobre aquele assunto que repercutiu durante esta semana. Na semana, inclusive, foi notícia nacional. Aquele garoto de 11 anos que foi agredido por um torcedor do Palmeiras. Por que, Nádia? Porque ele chegou em frente ao estabelecimento, em frente à loja, né? Deste homem e falou assim, Ihu, o Palmeiras... Ah, não tem mundial. Doeu no coração aí, né, palmeirense? Vamos ver a reportagem. Nas imagens das câmeras de segurança, é possível ver o garoto de 11 anos tentando se esconder do agressor. O homem parte para cima do menino. Algumas pessoas que estavam passando na rua até tentam separar a briga. Em seguida, a criança consegue correr e foge. Tudo aconteceu porque o garoto de 11 anos torce para o time do Santos. Já o dono da loja de conveniência é palmeirense. Uma confusão antiga, já que os dois sempre brincavam de que um time era melhor que o outro. O menino estava assistindo o jogo na casa de um amigo. Quando ele percebeu que a equipe do Palmeiras ia perder a partida, rapidamente ele correu em frente ao comércio. E para revidar as provocações do homem, gritou bem alto que o Palmeiras não teria mundial. Eu sempre fui amigo do cara lá que me bateu, né? A gente sempre conversava, esses negócios, né? Eu era cliente dele na loja, né? Daí, a Chelsea fez dois gols, né? E o Palmeiras não fez. Daí, eu e o meu amigo, nós tivemos a ideia de, como eu posso dizer, de ir lá zoar, né? Tirar sarro. Daí, quando eu falei, só falei, né? Palmeiras não tem mundial, irru, irru, Palmeiras não tem mundial. Ele, eu vou na casa de vocês, tirar sarro, molecada. Eu vou, vou estar aqui, batendo na mesa, né? Começou a sair correndo atrás de nós. A mãe do garoto acionou a polícia e registrou um boletim de ocorrência. Eu não achei que uma pessoa tivesse a coragem de fazer isso com a criança, né? Por um motivo tão fútil, tão bobo que foi. Quando eu vi ele chegando aqui com a camiseta rasgada, o pescoço, na hora, estava com sangue. Nossa, eu fiquei muito abalada, muita abalada. A sorte que tinha um rapaz que trouxe ele até em casa, porque ele foi chorando até lá, trouxe ele aqui. O caso aconteceu na cidade de Campo Mourão. O garoto foi agredido nas costas. Na hora que eu fui tentar correr de novo, o cara segurou na minha camiseta e me puxou, né? Ele segurou meu pescoço bem forte, me deu uns três, quatro tapas na cara. O responsável pelas agressões conseguiu fugir e não se apresentou na delegacia. Segundo informações da Polícia Civil, ele pode responder por lesão corporal. Eu queria a justiça, eu queria que ele fosse preso, né? Porque assim como ele fez com meu filho, ele pode fazer com outra criança. Ele teve uma atitude totalmente covarde, porque ele pode estourar a qualquer momento com outra criança e fazer algo até pior, né? É, vocês viram a reportagem, inclusive, né? Este homem, ele precisou fugir ali de Campo Mourão. Ele escreveu uma carta pedindo desculpa para a família do garoto. E, gente, não parou por aí não essa história, viu? Por quê? Vocês viram na matéria que o menino, ele torce para o time do Santos. E os jogadores do Santos enviaram um vídeo para ele. Vamos ver. São duas imagens bem diferentes. Na primeira, a câmera registra a agressão. O garoto de 11 anos é atacado pelo homem enfurecido. O menino ficou com marcas pelo corpo e muito assustado. Na hora que eu fui tentar correr de novo, o cara segurou na minha camiseta e me puxou, né? Ele segurou meu pescoço bem forte, me deu uns três, quatro tapas na cara. Já a segunda imagem é de emoção. Junto com colegas, ele assiste aos vídeos enviados por jogadores do Santos, o time do coração dele. Fala, Davi. Tudo bem? Eu sou o Paulo. Estou aqui para te mandar um grande abraço. E dizer que você pode estar com a sua força com o nosso apoio. Lamentamos muito o oponido. Quem é torcedor de verdade, não se manda uma ação que derrubar. Então apoia esse tipo de torcedor. E se você precisa da gente, a gente está aqui para te apoiar, viu? Um grande abraço para você e para todo o pessoal aí de Contro Morro. A história começou no último sábado, dia 12, quando Palmeiras e Chelsea disputavam o título mundial. Agressor e vítima se conheciam. E diante do resultado da partida, quando o Chelsea foi vencedor, o garoto fez uma brincadeira, usando uma frase muito utilizada por torcedores rivais. O garoto disse, o Palmeiras não tem mundial. E isso foi suficiente para gerar toda a confusão. Diante da repercussão, o atacante Ângelo Gabriel dos Santos fez até um convite para o garoto. Eu quero que você se sinta abraçado pela nossa torcida, pelo Santos. E quando você quiser assistir o jogo aqui na Vila, você vai ser muito bem-vindo. E espero te dar alegria e fazer um gol para você, tá bom? Um grande beijo, um abraço. Continua torcendo para o Santos e com a sua alegria que o futebol é isso. Todos os atletas se solidarizam com o pequeno torcedor. A polícia segue apurando o caso. E o homem suspeito de agredir o menino, emitiu uma nota, pedindo desculpas à família e à sociedade. E se sentiu atingida com o fato. E por falar em jogo, né, gente? A gente sabe que, infelizmente, né, estas brigas entre torcidas e até mesmo esses desentendimentos acontecem. Mas o Maringá Futebol Clube jogou contra o operário de Ponta Grossa. Vamos ver. Em campo, Maringá Futebol Clube contra o operário de Ponta Grossa. Com apenas três minutos de jogo, o Maringá já foi para cima com grandes lances e quase. É, por pouco a bola não entrou. Um sufoco para o operário de Ponta Grossa. Já que o Dogão entrou em campo com sangue no olho e nas pernas também. Em uma cobrança de falta, o meninão aí do operário não concordou e rolou até um estresse em campo. Só no final do primeiro tempo é que o time de Ponta Grossa conseguiu incomodar um pouco o goleiro Demison. Mas nada de gol. E começa o segundo tempo. O fantasma reagiu. E a bola só não entrou porque a trave não deixou mesmo. É, não era para ser. Mas em uma cobrança de escanteio, lá vai o Maringá, preparado para balançar a rede. E gol! Alemão é o nome dele! Todo pré-jogo, um dia antes, a gente faz muita bola parada, né? Tanto defensiva quanto ofensiva. E por incrível que pareça, a gente costuma bater essa bola sempre fechada no primeiro pau. Para dar aquela raspada ou ir direto no gol ou a gente entrar no segundo pau ali para conferir. E acabou dando certo hoje. Foi no segundo pau e a gente tem que estar entrando, tem que estar conferindo. E graças a Deus deu certo. Mas a jogada em si mesmo, nossa, a gente trabalha muito essa bola no primeiro pau. A equipe de Ponta Grossa até tentou ir para cima. Mas no final do segundo tempo, Guilherme reagiu. O segundo tempo começou de uma forma, operaram um pouco mais em cima. E eu falei comigo mesmo, eu falei, cara, pode ser que eu tenha uma só chance. E aí, o Saraiva cruzou, o zagueiro tirou. Eu vi o Rafael na jogada também e eu falei, cara, essa é minha. E aí, na hora que eu senti que eu podia fazer o chute, eu peguei bem na bola. Só que eu não via ela entrando. Eu via a trajetória, mas eu não via ela entrando. Aí eu ouvi o grito da torcida. E aí, eu vi com o abraço, a leveira, a saída. No início, depois da derrota, eu tenho comentado e até respondido algumas perguntas sobre isso. E muitos não acreditavam que nós teríamos condições dentro de casa de ganhar o jogo e ganhar com propriedade. Nós acreditávamos desde o início que a gente tinha condições de ganhar o jogo, sim, respeitando o operário, porque a gente trabalhou forte. O baque foi muito grande depois da derrota. Quando nós conseguimos fazer a marcação alta, dá resultado. Que foi o que aconteceu hoje. Mas a gente coloca o time da mesma forma em todos os jogos. É que hoje a nossa postura foi diferente. A gente tem um esquema tático definido. A gente entra no campo com esse esquema tático definido. É que, às vezes, a gente não consegue entrar bem, não consegue fazer um bom jogo. E parece que a gente muda, mas a gente não muda. É, o Maringá tem surpreendido aí. É importante ressaltar que o próximo compromisso do time da Cidade Canção é contra a equipe do Beltrão, ali em Francisco Beltrão. Então, atenção, viu? Será que o Maringá vai conseguir aí uma classificação melhor para o Campeonato Paranaense? A gente vai trazer todas as informações para você. E vai, dogão, da Cidade Canção! Agora vamos falar sobre a tarifa de ônibus aqui em Maringá. Muita gente, né? É aquela velha história. O pessoal reclamando que a passagem do transporte público tá caro. O que aconteceu? O prefeito Ulisses Maia foi lá e conseguiu reduzir o preço? Vamos entender como que aconteceu tudo isso. Quem utilizou o ônibus do transporte público em Maringá pagou o mais barato na passagem. Embora a gente saiba que esse R$ 1,00 que foi abaixado vai ser repassado para a TCC de qualquer forma. É bom pra gente, é bom pro nosso empregador, né? Pro nosso patrão. É bom pra todo mundo. O valor da passagem de ônibus caiu de R$ 5,00 para R$ 4,00. Essa redução acontece porque algumas gratuidades, como por exemplo o passe do estudante, para idosos e também pessoas com deficiência, foram assumidas pela Prefeitura. O que antes era cobrado na tarifa normal para os usuários do transporte coletivo. A lei que autoriza a redução foi assinada pelo prefeito Ulisses Maia, pelo secretário de mobilidade urbana e por vereadores de Maringá. É um avanço histórico no sentido de garantir transporte com tarifa reduzida e qualidade de transporte. Com isso a gente traz mais pessoas para o transporte coletivo, ou seja, as pessoas que deixaram o ônibus retornam para o ônibus, o que torna o sistema viável. Mas mesmo com o valor mais baixo, muita gente reclama da lotação. Não adianta baixar o valor se não botar mais linhas. Sinceramente, com o ônibus é muito cheio, tem muita diângua para botar as aulas, então está terrível. Agora, a Prefeitura vai ter que repassar cerca de R$ 25 milhões por ano à concessionária que executa o serviço do transporte público em Maringá. Nós estamos assumindo esta gratuidade para não só estimular as pessoas a usar o transporte coletivo, melhorar a mobilidade da cidade, mas também promover uma justiça social. Vocês viram aí a reportagem, que bom, né? Tem usuário que fica feliz, tem gente que já está reclamando que está faltando aí linhas de ônibus disponíveis, que tem muita aglomeração dentro dos ônibus, mas a gente vai continuar por aqui atualizando todas as informações. O nosso Alerta 24 horas já está acabando, foi um grande prazer ter a sua companhia aqui conosco. Um beijo no seu coração, sábado que vem, meio-dia, eu estou de volta aqui na Band com as principais informações para você. Tchau, tchau!